Tito, eu quero começar com você contando da onde veio a ideia pra esse episódio. Tá bom. Estava eu, assim, cansado, tinha saído de um trabalho, ia entrar em outro, e aí eu falei assim, cara, não há umas lidas aqui, né, tem uns livros parados, mas não vou ler de agilidade, não, nem coisas de fantasia. Vamos pegar um livro, sei lá, de filosofia. Comecei a ler algumas coisas de filosofia lá, Platão, que não sei o quê, e depois eu fui pra não sei o quê, e minha cabeça, ela assim, ela não para. E aí estava eu lá, falando não sei o quê, Platão, pá, e a minha mente, ela funciona assim. Vi sobre Platão. Platão, pensamento. Pensamento, lógica. Lógica, matemática. Matemática, eletricidade. Eletricidade, controle. Controle, televisão. Televisão, propaganda. Propaganda, dentista. Dentista, agenda. Então é um negócio meio doido quando eu não tenho uma linha de raciocínio que eu preciso seguir. E aí eu fui parar nas leis da dualidade e dicotomia. Negócio muito doido. E aí dando uma definição rapidinho, o que é a diferença entre dualidade e dicotomia, né? Dualidade são quando duas coisas, elas são não equivalentes, mas elas podem se complementar. E dicotomia é quando as duas coisas são completamente opostas, né? Então, por exemplo, todo ser humano, ele é hora bom, hora mal. Isso é uma dicotomia. Mas quando a gente fala, por exemplo, de doce e salgado, são opostas que podem viver juntos. Então, já é mais do lado de uma dualidade. E eu falei, cara, eu sempre tento encaixar tudo na minha vida na agilidade, assim, só por exercício, né? Por diversão mesmo. E aí, no fim das contas, eu falei assim, cara, a agilidade também tem uma dicotomia. Só que é uma dicotomia mais no que eu sempre vivia, galera falando, trocando até, assim, do Agile by the Book. E aí eu fiquei, cara, por que isso é uma dicotomia? Eu fiquei expressando, assim, pensando. Eu falei, cara, o Agile by the Book não necessariamente é ruim e também não necessariamente é bom. Depende do contexto. E aí depende de como você age, que pode ser bom ou ruim. E depende dos como as outras pessoas percebem, que também pode ser bom ou ruim. Então, as pessoas às vezes falam ali de dogmas, de coisas que você tem que seguir. E às vezes falam de coisas que se você fizer by the Book, você não pode seguir e você tá errado. Aí foi, enfim, eu falei, Lula, vamos gravar? Eu falei, vamos. Então, quem deu o play no episódio, esperando um episódio de puro ódio contra o Agile by the Book, perdeu tudo. Quem deu o play no episódio, esperando um episódio sobre amores a fazer o Agile, como ele deve ser feito, segundo os livros, também perdeu tudo. Então, a gente vai navegar nesse espaço cinzento entre fazer o que os livros dizem pra fazer e fazer o que você quiser fazer da vida. E a gente tem toda uma discussão dentro desse meio. Léo, solta a vinheta! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Fala, galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje estamos aqui com pessoas especiais. Sim, sempre estamos com pessoas especiais aqui. Mas hoje temos gente nova na casa. Eu vou começar apresentando quem está aqui pela primeira vez. Muito querida ela. Diretamente da Holanda. Eu sempre esqueço de onde eu ia apresentar. Meu Deus do céu. Estou na Alemanha? Mudei, mudei, mudei. Estou bem, está na Alemanha. Da Austrália para a Holanda, para a Alemanha. Bernie Pinula. Oi, Bernie, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bom? E aí, Lula? E aí, Lucas? Luiz? Está uma galera aqui hoje. Bernie flexibilizando o fuso horário aí pra gente, né? Gravando nas altas madrugadas alemãs aí com a gente. Quase meia-noite. Tô no frio. Maior prazer te ter aqui. Maior prazer te ter aqui em meio a esse frio da meia-noite, Bernie. Prazer enorme. Estamos aqui também. Bernie já anunciou aí. Estamos com ele novamente. Lucas Tito. Fala, Tito, beleza? Fala, meu povo do Love the Problem. Tudo bem? Valeu, Lula. Muito bom. Tito que, inclusive, foi quem puxou esse episódio. Ele já fez a introdução. Vocês já viram que a coisa hoje aqui vai longe, né? Já puxamos da filosofia e dualidade, dicotomia e tudo mais. E temos aqui também ela, que é uma das pessoas que gravou um dos episódios favoritos de toda a história do Love the Problem. Pra quem não ouviu, ouça aí, ó. O último dos problemas. Eu não lembro o número. Eu sou ruim com o número de episódio. 24. O episódio 24 do Love the Problem, o último dos problemas. É o episódio mais off-topic e mais elogiado pela galera da história do Love the Problem. Luísa Vivas. Oi, Luísa. Tudo bom? Olá. Oi, pessoas. Muito prazer estar aqui de novo. Bom, muito bom. É engraçado que a gente pensa no último dos problemas. Esse tema aqui fica quase irrelevante, assim, perto do último dos problemas. Mas, ainda assim, é um tema muito bom. Porque, hoje em dia, já vou começar. Bota uma história triste aí, Léo. Bota um fundo triste aí, porque eu vou começar contando que, quando eu comecei a estudar sobre o movimento ágil, né, manifesto ágil e tal, eu ia procurar referências na internet e eu não encontrava. 2009, 2010, você encontrava pouco material. E hoje, quando você procura sobre agilidade na internet, você encontra muita coisa. Tem muito livro escrito, tem muito artigo, tem muito conteúdo na internet. Então, fechada a minha história triste aqui de eu não encontrava conteúdos. O problema que a gente tem atualmente é o contrário. A gente tem muito livro, a gente tem muito artigo dizendo como fazer, dizendo o que fazer, dizendo como deve ser a coisa. E isso gera vários efeitos colaterais. E a gente está aqui para discutir esses efeitos colaterais. Mas antes de começar a discutir os efeitos colaterais disso, eu queria gerar mais um conteúdo aqui, não bastando todos que têm na internet, sobre o que é agilidade. Assim, para a gente começar. Porque a gente está falando de Agile by the Book. Então, eu vou começar falando o que é Agile. Não querendo escrever um livro aqui, tá? Não é tipo, ó, by our book agora. Mas eu quero saber para vocês. Quando a gente fala de agilidade hoje, o que vem na cabeça, assim, para a gente tentar chegar numa definição inicial para não ter que recorrer a livros desde o começo? Olha, hoje eu acho que só existe agilidade se existir também um reconhecimento coletivo do problema que a gente quer resolver. Então, se compartilhamos o mesmo entendimento e o mesmo problema, a agilidade, ela vai resolver isso com experimentos e todo mundo embarcado em melhoria contínua. Então, Luísa já está trazendo aí o nome do podcast em primeiro lugar, certo? Love the Problem em primeiro lugar. Então, entendemos o problema, as pessoas mobilizadas nesse problema e praticando a melhoria contínua. Já temos um começo aqui. Bernie, Tito, o que vocês complementam aí nessa boa definição de agilidade? Eu assino embaixo o que a Luísa já falou e se eu puder deixar um pouquinho do meu pincel aí nessa história, né? Eu acho que a agilidade, ela tem muito a ver com o desenvolvimento humano, né? Com o crescimento do indivíduo, né? Gente que, por sua vez, fazem parte de organizações. Também o crescimento da organização. Então, assim, alcançar o que a Luísa falou aí, né? Essa coisa de todo mundo ter o amor pelo problema, né? E todo mundo tentar ajudar e crescer tem a ver muito com essa coisa do desenvolvimento do indivíduo, né? Acho que permeia também o desenvolvimento da consciência, entendimento de si próprio, entendimento do outro, enfim. Sensacional. É, não é só, a gente acha que no começo, no começo a gente falava muito sobre a questão do impacto financeiro, né? Aquela coisa, isso é só um pedaço da história, né? Boa, essa melhoria contínua, não é só melhoria contínua do produto ou do problema que a gente tá resolvendo, é das pessoas que fazem parte desse ecossistema também. Muito bom, Tito. Tito, complementaria com alguma coisa? Cara, eu acho que pra mim é agilidade, arte, né? Ou a forma de viver onde você para com aquela palhaçada de achar que existe alguma coisa certa e que é verdade universal no mundo. Eita, já botou fogo, botou fogo em tudo. Então agilidade é o fim do dogmatismo, Tito, talvez? É, é, é você olhar as coisas de uma forma mais pragmática, sabe? Tudo pode ter errado pra você, você pode ter errado, pro outro pode estar certo, o que o outro tá certo pra você pode ter errado e no fim é o que a Luísa e a Bernie falaram, é você ter um desenvolvimento humano, né? E o que que isso causa no fim das contas? Uma consciência coletiva que a gente precisa resolver algo. Não que tenha um lado mais certo do que o outro, enfim, é só que a gente tem um problema e a gente tem que resolver. Eu acho que talvez a palavra seja flexibilidade, né? Então fazendo aqui o merge, fazendo a mescla de tudo que vocês falaram, a gente tem que agilidade como um envolvimento das pessoas em torno de um ou mais problemas em comum, que vai trazer a melhoria contínua, não só do produto e do item que a gente tá desenvolvendo, botando a mão na massa ali e fazendo de forma prática, mas também dos indivíduos em torno disso, de uma maneira flexível, entendendo que não existem certezas dentro desse trabalho criativo, esse trabalho do conhecimento. Eu vou botar minha pitada aqui também, é só um temperinho no final, que eu diria ciclos curtos, assim, bem assim, pá, é frio. Tudo isso sendo feito através de ciclos curtos, pegando feedback o quanto antes, pra conseguir permear essa melhoria contínua, ver se o problema ainda existe e essa evolução dos indivíduos, e essa flexibilização do que for necessário. Temos uma definição inicial, então, de agilidade aqui, que não necessariamente está nos livros, já provocando aqui com o tema inicial. Mas eu queria saber, dada essa definição, isso tudo que vocês trouxeram, vocês são pessoas que têm anos de experiência com agilidade, não botando pressão aqui, não botando peso, né, não vou nem dizer 15, 20, 80 anos, não. Tanto faz o tempo que cada um tem aqui, mas são pessoas que têm anos de agilidade. Pra começar, esse incêndio aí do Agile by the Book, sim ou não, é assim, não é? Tipo, deveria ser de acordo com o que tá no Scrum Guide, né, deveria ser de acordo com o que tá escrito ali no livro, trazer um livro bom aqui, do Rafael Sabag, que foi um dos primeiros livros de Scrum que eu li, recomendo inclusive, mas vocês começaram a praticar agilidade com base no que tava escrito nos livros, ou vocês começaram no vamos que vamos, no somebody love ali, vamos tentar, como que foi esse começo? Porque hoje o cenário é diferente daquele cenário que eu falei de 10, 12 anos atrás, quando eu pesquisava sobre agilidade, eu não encontrava muita coisa. E hoje as pessoas tão tentando cada vez mais buscar isso, e acho que essas histórias podem inspirar essas pessoas. E aí, o começo da vida real de vocês na agilidade é by the book ou not by the book? Not by the book. Not by the book. O meu foi by the book. By the book. Foi by the book. E o Tito, e o Tito? Cara, eu acho que o meu foi by the livretinho, não era nem um book, foi pegando páginas rasgadas pra tentar problemas específicos, e aí depois foi melhorando. By, by páginas rasgadas, então, muito bom. Bernie, acho que o seu foi o que chamou mais atenção aqui, apesar de que o meu também foi by the book. Mas conta aí, como foi esse começo? Cara, quando eu comecei a me interessar por agilidade, eu não trabalhava com agilidade, nem trabalhava em empresas ágeis. Eu tava completamente fora da área de agilidade, né? Porém, eu conhecia muita gente de uma empresa de consultoria, com a qual eu não daria o nome, na Austrália. E eu tava, na verdade, numa transição de carreira, né? E as pessoas dessa empresa trabalhavam com agilidade, né? E elas começaram a me feed, né? Me mostrar, lê isso aqui, lê isso aqui, isso vai te ajudar, isso vai te ajudar. E o primeiro livro que eu li de agilidade foi um livro chamado The Agile Samurai, que eu acho que nem é tão famoso, assim, é do Jonathan Hasmussen. E eu comecei a trabalhar num time de conteúdo, né? De conteúdo web, e comecei a utilizar o que tava no livro, entendeu? Eu só pegava e comecei a usar, né? E logo depois eu li, eu não lembro qual dos livros de Scrum, um deles, e comecei a usar Scrum e aplicar o que tava escrito, né? E comecei a testar, vamos testar, vamos ver se aqui funciona, o que não funciona, né? Enfim, e foi assim que eu comecei. Mas eu comecei antes, eu comecei a ler os livros antes de, na verdade, tá embedded em qualquer time, em qualquer time de software, ou de qualquer coisa, né? Eu tava desempregada procurando, fazendo transferência de carreira. Inclusive, hoje, esse episódio talvez seja o que mais tem a referência de livros no nosso backstage, né? Porque a Jaguar By The Book, né? Tem book no nome do filme. Esse livro, The Agile Samurai, que a Bernie trouxe, já vai tá lá no backstage, com a 21.link barra Love The Problem, do Sabag, também vai tá lá. E por que a Bernie tá aqui? A Bernie é uma biblioteca. É verdade. É a menor dúvida. A gente tem esse plus. Que ela é a pessoa que eu conheço que mais leu e estudou a agilidade, assim. Aí, então, ela já trouxe o By The Book aqui, pelo menos um apitado inicial aí, tipo, buscando referências. Mas a Luísa falou que o dela foi o Not By The Book. Como foi, Luísa, esse começo aí na agilidade? Eu tive sorte, né? Eu comecei a estudar agilidade no início de 2019. 2019. 2009. É isso. É isso que eu ia falar. Eu ia falar. É esses dias. Eu posso provar que não. É a pandemia. É a pandemia. Eu posso provar que não. E foi muito legal, porque eu me identifiquei com o que você falou, Lula. Porque eu lembro que na época, pra eu consumir alguma coisa de agilidade, eu procurava grupo de e-mail. É isso. Beijo pra galera do Rio Grande do Sul, da galera do Guma, Grupo de Usuários de Métodos Ágeis. Foi uma das listas que eu achei nessa época. E tinha o Rio Agile. Google Groups. Rio Agile. Google Groups. Yahoo. Yahoo Groups. Foi há 84 anos. Era Google Groups, cara. Real oficial. E, de fato, não se sabia muito. Todo mundo que tava, bem, que eu conhecia, que tava tentando usar agilidade, tava tentando, né? Tava... 2009. 2009. Então, a galera sabia XP e tava aprendendo Scrum. E eu tive sorte, porque eu tive o Rodrigo de Toledo como meu professor na faculdade. E eu não acho... Ele foi meu professor de... Ai, meu Deus. Computação Gráfica. Antes de ser professor de métodos ágeis. E ele já tinha uma maneira de trabalhar diferente. Ele já fazia ensino puxado. Ele já fazia dojo nas aulas dele. E eu acho que, desde muito cedo, antes de eu mesmo trabalhar, eu já coletei valores que, pra mim, são simples, né? E eu acho que a agilidade, ela tá tentando alcançar essas coisas que eu aprendi o tempo todo. Mas eu aprendi, assim. Eu nunca entendi um ambiente que funcionasse diferente, sem trabalho em grupo. Dojo, pra mim, é uma coisa que faz mais sentido na vida. Sem consciência coletiva do problema que a gente quer resolver, né? Vou pegar de novo aí. E quando eu fiz a cadeira de metodologia ágil, acho que era esse o nome, com o Toledo... Eu não acho que o Toledo, por exemplo, é um professor pragmático. Ele tá muito interessado em você entender o problema. E eu aprendi assim, gente. Desculpa. Foi fácil. Não foi difícil depois entender que eu não precisava de um livro com passo a passo pra eu saber aonde eu queria chegar. Onde estava a dor. Nos empregos e nos trabalhos que eu tive. Eu vou contar a minha história, então, pra... Intercalando, porque a minha história também é by the book. Então vai intercalando, né? By the book, not by the book. E eu não tive a sorte, né, Luísa, de ter o Toledo como professor na universidade. Depois eu tive a sorte de ter ele como professor na vida. Não, ainda complementou com a K21, de verdade, né? Que a K21 sempre viveu esses valores, muito menos... É isso. Você começou a trabalhar direto na K21 depois, né? É isso. A K21 só é uma continuidade do que eu já tinha entendido antes, né? É, então... Eu não. Eu tenho outra vida antes da K21. E essa vida antes da K21 começa na universidade. Comigo fazendo um TCC sobre Agile. Então eu comecei muito by the book, total. Só by the book, né? Tipo, e o meu TCC era só isso. Tipo, ler um monte de livro e... Eu lembro até o tema. Nessa época também, né? 2009. Era Scrum e XP combinados no desenvolvimento de software e tal, né? E era só livro. Mas é da hora. Vou fazer o contraponto daquele by the book interessante. Que eu pego hoje o meu TCC e ele faz bastante sentido, sabe? Não tem experiência prática quase zero. Minha. Mas tem experiência prática de quem escreveu os livros, assim. E até que eu consigo entender um pouco a coisa. E depois quando eu comecei a praticar, eu peguei tudo isso que eu tinha lido nos livros. Igual a Bernie, né? Falou. E comecei a aplicar. E aí depois que eu descobri a K21 e acabou o by the book na vida, né? Acho que essa essência que eu trouxe pra Luísa, eu também peguei. E eu não tive nenhuma matéria de agilidade na faculdade, assim. De longe, assim. Eu lembro que no meu TCC eu fui apresentar. E aí os professores, tipo, meio que conhecendo a coisa ali na hora que eu tava apresentando e fazendo. E aí eu lembro que chegou no final um professor que era professor de requisitos, alguma coisa assim, sabe? Que ele ensinava diagramação e documentação, assim. E ele falou, então, eu não concordo com muita coisa que você falou. Mas tá muito bem feito o trabalho, tirou 10. Parabéns, você. Tá bom. Tranquilo. É. Então a minha história começa com by the book também, seguindo ali o que eu li. Aí você falou, espera uns 10 anos. É, segura, segura pra você ver como vai estar o mundo, meu amigo. E aí hoje eu tô dando aula nessa universidade. Brincadeira. Não voltei lá, não. Não voltei. O professor tá fazendo treinamento na Gavichon, né? Quando a Jairo Manifesto tava sendo escrita, eu tava saindo da faculdade. A agilidade em faculdade não existia. Impossível. É quase impossível. É, no meu caso era uma matéria eletiva, né? Era um negócio assim, só que tava muito interessado mesmo pra ir. Ah, mas tá, mas tem uns pupilos bons aí, pupilos e pupilas bons, esse tempo aí do FRJ. Só meus mães. Sabadágio, né, tal. Inclusive um abraço pra Rodrigo de Toledo aí, todo mundo que fez acontecer no FRJ nesse tempo. E você, Tito? Você falou que é o Almost by the book, ou não? O Almost not by the book. Como que foi o seu começo? Não foi nem muito um, nem muito outro. Foi, então, eu comecei na faculdade de computação achando assim, lindo, achei meu lugar, que não sei o que, não preciso falar tanto com gente, computador vai mudar a vida, dá superpoderes, etc. Descobri que eu odiava programar. Eu odiava, assim, com todas as minhas esforças eu odiava programar. Até que eu descobri a engenharia de requisitos, e falei assim, hum, negócio interessante, mas eu acho que eu vou precisar falar com clientes. Aí eu consegui o estágio, pá, fui seguindo ali na vida. E eu vi que aquele negócio, ninguém usava aquele treco. Cliente não lia uma documentação com 150 páginas, nem inglês, nem português, nem espanhol, e eu fazia aquele treco ali. Eu lia código, fazia engenharia reversa pra fazer uma documentação que ninguém lia. Nem dev, nem cliente, nem ninguém. E eu falei, cara, eu preciso resolver isso. É um problema que tá me incomodando demais. Aí eu fui fazer o curso, fui ler alguns livros. Só que, como eu falei, a minha leitura, às vezes, ela é muito disciplinada. A maior parte das vezes, não. Então eu falei assim, hum, preciso melhorar a documentação. Documentação, alguma coisa. Aí eu achei o ágio. Aí o ágio eu fui pro Scrum, do Scrum eu fui pra História, depois eu voltei pro Scrum, depois eu fui pro XP, depois eu, enfim. Aí eu fui no Markdown, aí depois eu vi versionamento, versionamento de documentação. Só misturar tudo, o que foi vindo assim. Eu começou a misturar um bolo, assim, eu só queria resolver o parado do problema, não queria me aprofundar em nada. Só queria que fizesse sentido na minha vida. E aí, em algum momento, eu, de fato, parei, não, vamos aqui estudar. Aí foi Scrum, foi XP, foi campanha. E aí, foi seguindo a vida, eu mudei completamente de área. E, graças a Deus, nunca mais vi requisitos na minha vida. Hoje você é visto como alguém by the book, Tito? Percepções externas, assim. Quando alguém conversa com você, sente toda essa referência vindo junto do seu discurso? Ou parece mais que você tá improvisando e tá tirando as coisas do dia a dia? Depende, porque essa é uma frase um pouco difícil de responder. Pergunta difícil de responder. Porque tem o que eu me acho e o que os outros me acham, né? E pra responder isso, depende muito da pessoa e do contexto que a gente coloca. Porque, por exemplo, se eu estiver falando, ah, não, galera, vamos aqui limitar o IP, isso vai, né, vamos tentar parear, explicar todo o conceito, que não sei o que, olha que legal, divertido. Se tiver um dev muito característica dura, que não gosta, né, do problema coletivo, igual a Luísa falou, aí vai virar, cara, você é by the book, não vou fazer e etc. Virou arma, virou pedra, né? Vai tacar pedra em você. É, virou pedra. É, vira aí que, assim, cadê a cruz que eu vou tacar tudo. Agora, se você estiver falando com um PO que ama o trabalho dele, a gente vai falar de propósito, vem cá, vamos sentar, não sei o que, e vamos junto ali no cliente, trocar ideia, vamos te ajudar, priorizar, aí que técnico, aí já é a pessoa mais legal. Então, depende muito. Você sabe que esse é um dos feedbacks que já me doeu, assim, na vida, mas, ok, eu integrei, né, aceitei. Eu já ouvi gente falando, tipo, ah, a K21 é muito by the book. E eu falei, sério? Sério mesmo, porra, sério? Real oficial, tipo, ouvi a Luísa aí, eu conto a história dela e tal, é a essência da K21. É, mas eu integro, né, hoje, eu entendo mais ou menos da onde vem isso e tudo mais. Mas vocês são vistos muito como by the book, assim, no dia a dia, ou nada by the book? Como que é essa percepção? Eu acho que quando a gente tá começando a carreira, minha percepção, tá? Talvez. Porque a gente não tem muita referência mais dos livros que a gente leu e das conversas que a gente teve. Entendeu? Então a gente acaba falando de o que a gente sabe dali do livro, entendeu? Até o momento em que, assim, falando o que o Lucas tá falando ali, a gente percebe que quando a gente é muito by the book, a resistência aumenta. O que ele tá falando ali é a resistência, entendeu? É o cara que não tá afim de ouvir o que você tem pra falar, entendeu? Ou que tem resistência a você, ou que tem resistência ao que você tem pra falar, seja lá qual for, entendeu? E aí você para de falar e usar o Aja e o Bingo, né? Usar as palavras jargões. Aja e o Bingo. As palavras jargões e começa a descrever coisas de uma forma que as pessoas entendam. E isso vem com experiência, né? Eu acho. A minha experiência de carreira vem com experiência. Vem com ouvindo muito podcast, entendeu? Conversando com muita gente, assim, aprimorando a forma como você manda a mensagem pra tentar conectar com aquela pessoa, né? Porque às vezes a mensagem não conecta. Luiz, eu sei que hoje tá num contexto bem estourando um pouco a bolha ali da agilidade, né? Você tá muito mais dentro dessa essência de resolver o problema de fato, né? E mobilizar pessoas pra resolver problemas e melhorar continuamente através de ciclos curtos. Como que tá essa relação com o Agile, assim, com essa galera? Olha, eu hoje me sinto mais confortável pra ser agilista do que já fui. Porque sempre teve uma capa do cargo que, como a Bernie falou, vamos lá, né? Todo mundo sabe. Gera um desconforto tremendo em quem tem carreira grande, em quem compartilha os problemas com você, mas não quer você ali mandando uma carteirada sobre um assunto que aquela pessoa não conhece, né? É injusto eu dizer que eu tenho a solução pra problemas que todos sentem, né? E vir com palavras que ninguém conhece. Então, quando tinha o meu cargo na minha frente, eu sentia que as pessoas estavam mais resistentes ao que eu tenho pra dizer. Ou já me perguntavam com dois pés atrás. E aí, eu precisava desbloquear toda a resistência com o meu discurso, que já é adaptado à não agilidade, mas com muito esforço, sabe? Aí, hoje, eu trabalho agora num time de dados, gente. Agora, tipo assim, ô, gente, marquei essa reunião aqui porque eu acho que a gente devia falar sobre esse mesmo assunto ao mesmo tempo. E aí, a gente descobre na reunião que cada um tá pensando numa coisa diferente. Ô, opa, gente, que interessante isso aqui. Equipes diferentes olhando pro mesmo assunto de maneira diferente. Vamos marcar uma próxima reunião pra gente endereçar isso aqui. Conversem entre si. E isso, pra mim, gente, é um trabalho mais revolucionário do que outros que eu já consegui fazer com o meu chapéu, sabe? O chapéu influencia. Isso é muito doido, né? O influencia do chapéu. Com que chapéu vocês estão hoje, assim, na vida? A Luísa já falou que tá mexendo com dados, né? Se tem algum chapéu, tipo, na assinatura do seu e-mail, tá o quê? Luísa Vivas. P.O. de dados. Opa, já tem uma influência aí do chapéu, né? O chapéu de agilista, né? O chapéu de... Vai trazer o livrinho ali, mas você tá com o product owner. Então, já pega um pouquinho ali do livro. Isso influencia hoje nessa percepção ou não? Ou menos? Bem, eu não consigo abandonar meu chapéu 100%, né? Então, eu avisei pras pessoas da empresa que eu tava fazendo uma transição de carreira que eu sou agilista de carreira, né? Então, quem entende do assunto vem me perguntar a minha opinião a respeito de muitas coisas. Ah, Luísa, como é que é a sua abordagem para esse problema? Aí é legal. Aí meu chapéu continua aqui debaixo do meu braço. Eu não sei dizer qual seria a percepção a meu respeito sem eu dizer isso. Boa, mas o de product owner já é menos, influencia menos nessa perspectiva de gerar resistência por conta de termos e do bingo da agilidade do que o de agilista, por exemplo. Com certeza. Tem muita gente vivendo o mesmo problema ali, né? E já é uma posição mais óbvia, talvez. Bernie e Tito, quais são os chapéus que vocês usam hoje aí na empresa? Chapéus que vêm em vocês, vocês são Bernie e Senior Agilist em alguma empresa? Agile Lead, oficialmente Agile Lead. Tem o peso aí já, né? É, total, né? O nome vem pesado ali, né? Eu acho que a gente, o Agile Coach, Agile Lead, seja lá Agile que você seja, a gente se torna a face do desconhecido, né? A gente é aquela cara da mudança que significa incerteza, né? Então, assim, é muito interessante isso, que a gente ajuda na certeza, a promover mais certeza, mas nós somos a incerteza. Pra muita gente, né? Não pra todo mundo, mas pra muita gente. Incerteza gera resistência, né? O medo, né? Incerteza gera medo, o medo gera resistência, né? Fazendo o fosco que tu trouxe. Eu lembro que uma vez eu escutei, eu tenho 30 anos de carreira, menina. É isso aí. Você acha que você vai me dizer o que eu tenho que fazer? Você escutou isso? Aham. Eu já ouvi coisa parecida também. Nossa. E eu achei, assim, na hora eu fiquei puta, né? Porque a pessoa é uma grossa, porém, justo, é justo de certa forma, sabe? Quer dizer que eu sei o que ele tá vivendo e eu sei a maneira de solucionar ele que trabalha. A minha idade inteira, todo o meu tempo de vida e eu que sei. É difícil, né? E aí a gente cai no dogmatismo de novo, né? Porque a pessoa se sentiu intimidada a fazer de um jeito específico que quebra a flexibilidade que o Tito trouxe na própria definição da agilidade, né? Essa coisa de a gente não ter certeza, né? Então, no final, a pessoa tem alguma razão, mas não em fazer desse jeito, né? Não em ser grossa e tal, mas tudo bem. E olha que engraçado, né? Porque, por exemplo, tanto a pessoa que falou ali pra Luísa, né? De, pô, tem 30 anos, vai querer me ensinar a fazer meu trabalho. É, o sentimento que causou nela e tanto o outro que poderia existir, né? São opostos, mas os dois são aceitáveis. Porque, por exemplo, a gente tá num mundo completamente diferente de 30 anos atrás. E a Luísa certamente trouxe vários pontos de vista que fazem sentido. Mas, teoricamente, se a empresa, ela realmente faz e preza por contratar pessoas, assim, boas, né? Incríveis, que, no fim, o que muda a empresa são as pessoas. Tanto ele, aquela pessoa, quanto a Luísa estão na empresa. Então, a empresa viu o valor agregado nos dois. Então, um não pode sobressair e falar que o dele é melhor do que o do outro. Nem o cara que ficou 30 anos e fez um monte de coisa pode achar que não pode se abrir a nada. Mas a gente também não pode falar, olha, tá vendo? Vocês têm 30 anos. Joga fora, vai. Mas aí que tá, né? Eu não acho que o problema era a experiência dele versus a minha. O problema que a gente tinha que resolver era um só. Não tava dando resultado, sabe? Só que a nossa linguagem não tava em sintonia. Então, ele não gostou das coisas que eu tinha pra dizer pra ele com o meu linguajar desconectado, muito provavelmente, by the book. Que, pra ele, ele subiu o muro na hora, sabe? Que isso. Eu vou levar pro limite, então. Eu gosto sempre de explorar os limites, que a gente vê até onde funciona ou não, talvez. Quando que essa linguagem começa a conflitar? Pegando esse exemplo da Luísa, né? Qual que é o limite que a gente consegue levar a uma abordagem nova? E aí, algum tipo de linguagem nova a gente vai trazer. Mas qual que é o limite pra esse rompimento? E aí, se eu puder ser mais específico, né? Dado que tanto a visão by the book e not by the book são possíveis dentro de um mesmo contexto, quando que vale a pena eu apelar pra um by the book? Por exemplo, Luísa tá conversando com essa pessoa. Essa pessoa tem 30 anos, pipipi, papapai, pô e pá. E aí, essa pessoa, ela é... Vou levar aqui no limite, tá? Essa pessoa que, claramente, ela assedia moralmente outras pessoas no trabalho. E essas pessoas que são assediadas moralmente, elas convivem com medo, frequentemente, né? Porque esse é o cotidiano delas. E esse medo faz com que elas não estejam muito aí pro resultado, assim. Porque, tipo, pô, vou fazer o beabá aqui, o básico, pra eu só não tomar esporro e não me encher muito mais o saco, né? E você sabe que isso... Você sabe, não. Você percebe que isso talvez seja consequência dessa abordagem dessa pessoa que tem tido sucesso há 30 anos. Afinal, ela faz esse trabalho há 30 anos, tá? Empregada por alguém. Nesse ponto, um possível caminho é o by the book? É mostrar por a mais bem pela pessoa que, ó, abordagem utilizada pra problemas complexos no mundo, trabalho do conhecimento e trabalho criativo hoje, ó. Você percebe que já dá pra marcar uns pontos no meu bingo aí, né, Bernie? Vai marcando aí, ó. Só nessa frasezinha aí, ó. Pá, 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 já dá pra fazer uma... Como que chama? Uma quina? Marca uma linha, né? Já dá pra ganhar um prêmiozinho ali na Kermesse. Em algum momento, esse tipo de abordagem by the book faz sentido e ajuda na comunicação? Ou ela incita sempre esse tipo de resistência? Esse é o ponto. Qual que é o limite? Até onde a gente leva essa abordagem by the book? Ou nem leva? Deixa em casa. Porque eu aprendi assim, tá? Aprendi by the book no final. Cara, eu sou a pessoa, assim, que eu tenho um problema interno, tá? Porque eu acho que, nesse exemplo que você deu, eu tentaria levar o by the book pro cara, pra aquela pessoa ali dos 30 anos, e o não by the book pro resto da galera. Só que, como isso é tão comum, né, não acontece só na Suécia, só nas Europas, né? Acontece em todo local. Eu me sinto, agora trazendo até um pouco de vulnerabilidade aqui na parada, eu me sinto o tempo todo como se fosse incomodado. Mas não é incomodado, é aquele incomodado que vai pra frente, mas é incomodado, deschateado, porque estão julgando. Porque o cara que a gente, quando a gente vai falar com ele sobre o by the book, as coisas que fazem sentido, mudam o que tá mudando, e o que pra gente pode trazer vários e vários benefícios, o cara vai virar pra dizer, olha, você é by the book. Ele tá falando pra mim que eu não sei pensar fora da caixa, que eu não tô fazendo diferença, que eu tô seguindo algo só por seguir. E isso me deixa muito chateado. Agora, se eu tento não ser by the book com aquele resto do time, vamos lá, empoderar, que não sei o que, que não, 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 e tal, aquelas mesmas pessoas que estão ali, às vezes, no sentido de mais apatia, ou de ansiedade, ou uma zona de conforto, dependendo do que que tá acontecendo, se elas têm altas ou baixas habilidades, se são com altos ou baixos desafios, enfim. Dependendo do contexto, aquela galera vai falar pra você, olha, você é muito louco. Você tá querendo abraçar muita árvore, você tá querendo revolucionar uma parada que, porra, não faz sentido. E aí, são os dois lados que a gente não consegue, às vezes, trazer um equilíbrio. Porque o ser humano, quando a gente fala com eles, né, tem toda uma questão de percepção, uma questão de contexto, como eles se sentem, as ameaças, as forças, as oportunidades que eles enxergam. Então, lidar com esse sistema é complexo. E até respondendo a sua questão anterior, qual o chapéu que eu coloco, né, Você fala de assinatura de e-mail, eu nunca coloquei, e aí as pessoas vão me achar um pouquinho sacana agora, que é, eu nunca coloquei assinatura de e-mail nos e-mails. Aí, quando alguém pede, aí, desculpa, não é acessível. Às vezes, até é, mas eu não quero. Eu falo, não é acessível, pelo amor de Deus, por que que eu vou colocar uma imagem? Que me deixe em paz. Entendeu? Me deixe em paz. Eu não quero colocar assinatura de e-mail. Só vamos saber que é agile coach se alguém me apresentar, ou for lá no LinkedIn querer fuçar, porque não faz diferença. Tem hora que a gente coloca, mas assim, quando você decide colocar o chapéu, é como se você estivesse falando, olha, eu vou ser by the book. Quando você tira o chapéu e quer dar muito poder para essas pessoas, né, muita autonomia, não, vamos revolucionar, vem junto, vamos liderar, e servidão, liderança servidora, né, nesse sentido. E questões situacionais, vai você, não vai eu, um dev faz uma retrô, não eu, porque o time tem que parar de ser independente de mim. Aí também tem um negócio de as pessoas ficarem assim, cara, calma, calma sorriso, não vamos assim também não. Deixa eu botar uma pimenta aqui, Tito. Na verdade não fui nem eu que estou botando essa pimenta aqui, né, tem aqui pimentas no ar, que acaba fazendo diferença, o chapéu, né, ali no LinkedIn e tal. Cada vez mais. E o by the book também acaba fazendo diferença no contra-cheque do final do mês. E aí acho que esse é um assunto que a gente precisa discutir, né, o... Vai negar o chapéu nessa hora, né? É, o quanto que o by the book também não aumenta o volume do bolso, né, assim, você ser uma pessoa cheia de repertório, independente do dia a dia, você usar ou não o by the book, né, o quanto você ser uma pessoa cheia de repertório que arrota o bingo da agilidade frequentemente, também não aumenta no contra-cheque, né. E aí, de novo, eu pergunto aonde está esse limite, assim, até quanto usar, até quanto não usar, sabe, isso de eu manjo de agilidade, sabe, eu conheço de agilidade. Tem um negócio que você falou agora que eu até admiro quem consegue fazer, que eu não consigo fazer. É, você vai numa palestra, às vezes no meio escorredor, troca um assunto e a pessoa assim, não, porque de acordo com fulano de tal, um escritor que blá, 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 falou um monte de coisa, eu falo assim, cara, como que a pessoa tira isso da cabeça? Eu não sei nem o nome, às vezes, dos meus primos, eu sabia o nome de outro autor. A Bernie é essa pessoa, né, precisava falar. Eu tava só esperando isso. Eu admiro, mas, enfim, eu tenho dificuldade. Bernie, qual que é o limite do by the book, então, você que é uma pessoa com muitas referências boas e que traz um conteúdo denso junto? Eu até escrevi essa pergunta aqui, né, quando que o by the book funciona? Eu comecei a pensar, né, eu tava já pensando aqui, eu falei, putz, depende muito da pessoa que você tá lidando, né, e o quanto aquela pessoa tá disposta a mudar, né, onde ela está no desenvolvimento dela, onde ela está, qual é o interesse dela. Então, assim, os poucos, eu vou te falar, foram muitos poucos casos, eu acho que eu conto dois na minha carreira, de pessoas como esses 30 anos aí, o 30 anos da Luísa. Esse 30, o 30 anos é muito bom, né? O 30 anos da Luísa com o qual eu consegui ter uma conversa onde a pessoa tava disposta a fazer alguma coisa. Mas teve dois, tem alguns aspectos que estavam envolvidos nisso. Um aspecto era segurança trabalhista, né, ou seja, se a pessoa não colaborasse com o que a empresa tava disposta a fazer, ela provavelmente não ia conseguir ficar, permanecer, e ela gostava muito da empresa. E a segunda é a pressão peer dos colegas, porque os colegas estavam vendo, cara, isso não tá funcionando, a gente tem que fazer uma coisa diferente, né? E aí a pessoa acabou, né, olhando e vendo que não era, né, aquele bicho papão que ela tava pensando que era, né? E aí o bodybook funcionou, entendeu? Porque aquela pessoa precisava de um básico ali, entendeu? Pra entender o que a gente tava falando. Então, assim, quando a gente, eu chamo geralmente, assim, eu não consigo achar uma palavra melhor. Se alguém me der uma palavra melhor, eu adoraria, né? Mas a gente sempre fala, assim, de tentar trazer as pessoas pro mesmo nível de entendimento, entendeu? Aquela coisa, assim, vamos colocar, vamos falar a mesma língua, entendeu? Vamos alinhar na mesma linguagem o que a gente tá tentando fazer, né? Então, assim, agora teve pessoas que não, que não quiseram e, tipo, né? E eu tentei fazer, olha, eu tentei fazer o que eu chamo de proxy coaching, né? Eu vejo quem é a pessoa com quem essa pessoa escuta pra tentar ajudar ela, entendeu? Ajuda a pessoa a ajudar a outra, entendeu? Eu chamo de proxy coaching porque funciona, assim, né? Também. Mas eu não conseguia, porque o meu bodybook era odiado, né? Então, assim, essa eu acho que é um pouco da dependência, realmente, assim, de com quem você tá lidando e você tentar entender, se conectar com aquela pessoa no problema que ela tem. É isso. Então, se você entender qual é o problema que ela tem, talvez você consiga ajudar ela e a agilidade talvez seja só uma forma... Às vezes eu nem tô falando de agilidade ali. Eu tô falando de outras coisas que têm mais relação, assim, com o que aquela pessoa tá sofrendo ali naquele momento. Mas, Banda, até uma pergunta agora pra você também. Olha. Você falou de se conectar com a outra pessoa. Isso, assim, é muito sensacional. Até porque a pessoa pode ter um problema, você vai ajudar ela a resolver o problema dela. Ou enxergar de outro ponto de vista. Profissional. E, etc. É, profissional. Se bem que, às vezes, mesmo no pessoal, a gente pode dar uma ajuda ali, porque o pessoal também interfere no profissional e vice-versa. Enfim. O ponto é, lá no início, a Luísa trouxe uma questão de, cara, a gente tem um problema e tem que lidar ele de forma coletiva. Como que é essa questão aí pra você, né? E até pra você também, Luísa, de quando eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa e ajudar a resolver o problema dela, e quando eu tenho que trazer todo mundo pra, cara... Às vezes, os problemas individuais não necessariamente são os mais importantes. Tem um problema coletivo que precisa ser tratado primeiro. Meio que, tipo, tanto faz os seus 30 anos, porque o problema continua aqui. A gente já tá falando dos seus 30 anos, outros meus 10. É, você pode ter 30, você pode ter 10, você pode ter 50. O problema é o mesmo. Gente, eu tenho amigos que vão rir muito disso, gente. Porque eles sabem quem é o 30 anos. É aquele cara, né? Aquela mulher, sei lá. É só um exemplo. Só pra quem tá ouvindo aqui, ó. É só um exemplo que a gente pegou aqui aleatório e tal. O episódio não era sobre isso. Ai, gente, eu acho que o limite, ele vai sempre passar pelas pessoas. O limite pra qualquer atitude, assim. Se... Por exemplo, pra mim, os lugares onde eu não vou trabalhar, onde eu decido se vale ou não a pena insistir, são os lugares que estão buscando, ou não estão buscando, um trabalho saudável, né? Saúde de verdade. Harmonia, harmonia. É, saúde. Por exemplo, não adianta eu saber que os elementos do meu time estão arrasados, sobrecarregados, e isso pra mim ser motivo pra mudar a empresa de cabo a rabo. E a empresa não tem me contratado pra isso. Ou a empresa não acredita nisso. Ou os donos da empresa não quererem isso. Se eles quiserem resultado acima de pessoas saudáveis, eu nem tento mais, sabe? Nossa, essa galera pensa tão diferente de mim que eu nem mereço estar aqui. Eu mesma não mereço. Mas a partir do momento que tem um indivíduo, 30 anos, que discorda e tem um modelo de gestão que vai contra a saúde das pessoas, né? E a empresa concorda comigo, me contratou pra mudar isso, eu posso sim ser, meter minha carteirada, chamar quem for, e aí sim, escalar o que for, né? E sair do um a um, do jeitinho, do carinho. Eu acho que o limite tá bem aí. Nunca eu vou estar no lugar onde as pessoas estão sofrendo sem chance de mudar, sem eu poder ajudar, né? E aí é bem isso. Então, o limite talvez seja nas coisas que ajudam a conectar mais pessoas ou acabam distanciando mais pessoas. Vai começar por você mesmo, que tá trazendo By The Book, com a organização e com o que a organização quer. E o que eu tô entendendo disso tudo é que tem uma camada de relacionamento e conexão humana que vai além desse By The Book ou não. E às vezes a gente joga o peso muito pra, ó, a gente tá sendo muito By The Book ou não tá sendo muito By The Book. A gente tá fazendo do jeito que o livro diz ou não tá fazendo do jeito que o livro diz, quando, na verdade, o problema tá muito mais nessa camada humana de relações. E às vezes tá até em outro nível, né? Tá em sofrimento individual. Às vezes o By The Book machuca individualmente pessoas. E forçar situações que prezam esse grande conhecimento coletivo, esse grande, todo mundo sabe tudo e trabalha junto, machuca pessoas. Então, nem isso sempre, pra mim, é a solução. É o conhecimento de quem é quem que tá ali. É, o Robert Keegan, falando de livro, né? Vamos falar de livro um pouquinho aqui, né? O Robert Keegan, ele fala uma coisa muito interessante, assim, que o que causa ansiedade no indivíduo não é a mudança que causa ansiedade. É a sensação, se vocês pensarem, pensem em você mesmo, né? Se isso vai ressonar com vocês. É a sensação de que a pessoa não tem nenhuma defesa na presença daquilo que vai ser mudado. Entendeu? Então, é isso que causa ansiedade. Então, se a pessoa tá totalmente defesa, tipo, eu não tenho proteção nenhuma, não tenho nada. Eu sou forçado a goela abaixo, né? Esse by the book aí, entendeu? Eu não tenho defesa nenhuma. Qual é a opção que eu tenho? Cara, o Keegan, é, o Keegan é maravilhoso, né? Eu adoro, devoro o Keegan, entendeu? Vale muito a pena pra galera aí que tá interessada realmente em desenvolvimento humano, entender agilidade from within, né? Não nos externos, né? Não só as técnicas, as práticas, né? Olhar pra dentro. Eu acho que vale muito a pena ler. E quando eu li isso, isso fez muito sentido, né? E ver como é que as organizações estão fazendo isso com as pessoas, entendeu? Elas mesmas estão causando essa ansiedade, né? E as pessoas estão ali, assim, defenseless, né? Eu falei, cara, eu não tenho segurança nenhuma. E que dor, né? E aí vem o Psychological Safety. É, pô, que dor que a gente causa, né? É muito doido. Eu tô num cenário, atualmente, eu tô num cenário que eu tô apoiando pessoas que recém aprenderam a programar. Então, nessa jornada de aprender a programar, a se formarem como um time e conseguirem produzir software. Então, é um desafio bem maneiro, assim. Inclusive, um abraço pra todo mundo que faz parte desse desafio atual aí e tá entretido. E isso que você falou, Bernie, acho que casou muito com por que que uma dose interessante de By The Book permeando esse processo funciona bem. E agora eu consigo ver mais claramente que é porque pra essas pessoas, isso tudo que elas estão absorvendo de conhecimento novo é um ponto muito de segurança. É uma segurança a mais que elas têm. Exatamente. E não uma segurança a menos, né? E não alguma coisa que elas vão ficar deriva ali. Então, eles absorvem muito, assim. Às vezes eu falo uma coisa. Pô, a gente vai usar tal coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim. Inclusive, resgatando XP aqui, ó. Eu, Luiz, a gente falou sobre XP no comecinho. Alguém, alguma das pessoas de um time falou, putz, ó, no nosso repositório de código, eu queria que a gente criasse cada uma pasta com seu nome pra colocar os códigos que tá experimentando dentro da pasta de cada um. E aí, na hora, eu falo assim, putz, ó, eu sugiro diferente. Eu sugiro deixar o código com o problema, assim. Tipo, independente de quem tá trabalhando naquele problema, deixa o código do problema. E quem for trabalhar nesse problema, se tiver inseguro de mexer direto no código principal, abre uma branch, abre um separadinho ali pra fazer o que quer. E depois que pegar feedback, volta o código pra essa versão principal. Essa é a minha sugestão. E eu não lembrava nem de onde que eu tirei isso. Tipo, só vi o alerta, assim, sabe? Só senti o cheirinho falando, eita, isso daí que ele tá sugerindo é um pouco mais perigoso. E aí, eu já trouxe um outro possível caminho. E aí, logo depois que eu falei, tipo, 15 minutos depois, eu falei, putz, lembrei de onde que eu peguei isso. É um dos princípios do XP, que é o código coletivo, né? E eu mandei o link de referência pra eles. Eu falei, galera, putz, lembrei de onde que eu peguei isso. Por que que eu sugeri isso? Vende isso daqui e tal. E a galera devora, assim. Eles falaram, que da hora, porra, que maneiro, que vem disso daí. E aí, o outro já pesquisou mais sobre XP e tal, e tal. Então, é muito, tipo, esse barco sendo feito, né? Tipo, eles começam com uma tábua de segurança, que é o que tá sendo absorvido inicialmente, depois vão juntando coisas e tal. E eles tão montando esse repertório em vez de destruir. E tem muito contexto que a gente chega que a gente tá destruindo o repertório das pessoas em vez de construindo, né? A gente fala, ó, isso que você fez durante esses 30 anos, então, tá funcionando mais não. Pode ler esse autor aqui, esse que diz que não funciona. Seu modelo de gestão não funciona mais. Você vai precisar se reinventar pra se manter empregado. Complexo demais, meu Deus. Isso é triste. Que isso, pesadíssimo, né? Nossa, meu Deus do céu. Já pensa no boleto. Já vem o boleto na cabeça. Na verdade, assim, as empresas não estão preparadas, inclusive, pra ajudar as pessoas no processo de mudança. Entendeu? Se você olhar, a maioria dos gerentes, assim, não sei se vocês trabalham em cargo de gerência, eu trabalho em cargo de gerência, cara, ninguém nunca me ensinou nada sobre gestão de ser humano, de pessoas. Entendeu? E se você for fazer algum curso de gestão, a maioria deles são bem tradicionais. Então, provavelmente, você não quer aprender isso. E aí, assim, você realmente ensinar as pessoas, aprender a mentorar pessoas, aprender a fazer coach como gerente, né? A fazer coach de pessoas é uma coisa essencial hoje em dia. E muitas poucas empresas, muito poucas empresas que eu conheço estão investindo nisso, pra poder dar esse suporte. Porque, se não, provavelmente, eles não iriam interessar a gente. Entendeu? Sinceridade. Se eles fossem investir no gerente que eles têm hoje em dia pra fazer o trabalho que a gente faz, a gente não precisaria existir. Entendeu? O problema é que eles não fazem isso. É, assim, é uma coisa meio confrontante aí que eu tô falando, assim, a galera vai começar a pensar. Mas é sério, né? É claro que, assim, existe um elemento da gente ser aquela pessoa, o campo neutro, né? Aquela pessoa neutra na história. Mas investir pra realmente... Aí o cara de 30 anos aí, tendo o suporte do chefe dele, uma pessoa, né? Uma mulher, um homem que entenda, né? Como desenvolver um indivíduo dentro de uma organização, entendeu? Esse cara não vai ter hoje mesmo, não vai ter essa idade, vai se sentir suportado, né? E aí o nosso trabalho fica muito mais fácil também, né? Vai chamar a gente. É, exatamente. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, que eu nem lembro de quem é essa frase, já falei que eu não sou tão bom com nomes. Mas, é tipo assim, as pessoas, elas são contratadas pelas habilidades delas, mas, na verdade, elas são demitidas pelos comportamentos. E aí, quando a Bany Lee, ela falou do sentido de, às vezes, o By the Book é uma âncora pra pessoa se segurar e falar assim, cara, não tô afundando. Pra outras pessoas, é aquela questão de, tipo, cara, tá mexendo completamente com o meu mundo, eu tô me sentindo ameaçado. E aí gera ansiedade, apatia, gera um monte de coisa ali. E eu lembrei de um conceito da neurociência, né? Que é do cérebro trino. Não sei se vocês conhecem, né? Que a gente tem três cérebros. O reptiliano, que é tudo aquilo que a gente reage instintivamente, né? Fome, atacar, se defender, correr, enfim. Tudo que mexe com a nossa sobrevivência. Tem esse nome porque foi detectado primeiro nos répteis. Mas é quase todo ser vivo tem, tirando alguns outros que não tem flores neurológicas, né? Enfim. O cérebro límbico, que tem a ver com nossas emoções e como a gente se sente, o quanto a gente tem carinho, enfim. Como que a gente lida com tudo isso. Que é, no geral, mais pra mamíferos. E um que só os humanos têm. Que é o neocórtex, né? Que é a parte da criatividade, inovação, de pensar em outras coisas. Mas que, no geral, é o último a ser acionado. Então, quando a gente está num ambiente de mudança, onde a gente precisa ficar, às vezes, colocando o dedo na ferida, tira, faz carinho, coloca o famoso morre de assopra, né? Pra tentar, de fato, mudar aquele contexto. É muito fácil as pessoas se perderem no reptiliano e no límbico. Que é, cara, eu não me sinto bem, tô me sentindo ameaçado. Porque, de fato, fisiologicamente, neurologicamente, é o que é mais acionado, assim, de cara. Tem até aquela questão ali do sistema 1 e 2, né? Que o Kahneman, ele fala bastante. É, eu tava lembrando aqui, Daniel Kahneman, rápido de valer. É, ele é muito bom. Que, cara, você pensa num 1, você pensa muito rápido num 1, que é tipo, porra, eu preciso me defender, enfim, usar o uso de todos os vieses ali, às vezes, de ancoragem, do jogo e tal, pra você criar uma construção na sua cabeça que faça sentido, ou ter informações que parecem incertas, mas que, comparativamente, você pode acabar deduzindo coisas, do que você parar, respirar, eu preciso ser neutro, eu preciso ser criativo, eu preciso me abrir a mudança, eu preciso improvisar. Cara, isso é muito difícil. É muito difícil. É, e a sociedade, hoje em dia, não ajuda, né? O nosso estilo de vida, hoje em dia, não ajuda a gente a parar e pra pensar, né? Usar o sistema 2. Isso fica muito mais o sistema 2, né? Do Kahneman. Eu queria dizer, assim, em relação a isso, que eu acho que é importante também a gente pensar, é como, hoje em dia, você começa a ver um movimento grande, assim, de pessoas trazendo mindfulness pro trabalho, trabalho, né? As pessoas pensarem mais, assim, de respiração e trazer um pouco mais de práticas que não são nem ocidentais, práticas orientais, sendo trazidas aí pro campo de trabalho pra tentar ativar e acalmar as pessoas, fazer as pessoas pensarem, porque, no final das contas, a gente é pago, hoje em dia, a maioria de nós somos pagos pra pensar. Sim. A gente não é pago mais pra usar nossas mãos, né? Quer dizer, também, né? Não tem clave. Mas aí, falando sobre dicotomia, não é comum uma empresa investir em mindfulness e ao mesmo tempo contratar uma transformação digital em três meses? É pressão versus... Mas tenha tempo para pensar, né? O morde a sopra, né? O morde a sopra, tipo... É, o morde a sopra é... Vai com calma, mas corre. É, no final das contas, as empresas estão tentando sobreviver, né? Então, assim, o financeiro é o que fala mais alto, no final das contas. Pra empresas que todos nós geralmente trabalhamos, né? Se a gente tá falando de empresas, né? Se a gente traz o Lalu aqui na história, né? Se a gente tá falando de empresas que são, né? Mais evoluídas conscientemente, que têm responsabilidade social e tal, é outra história. Aí, o mindfulness realmente faz sentido. Lalu. Lalu é a vez do Lula brilhar! Não fui eu que citei, foi a Bernie, que fique claro aqui, mas já tava nas referências, reinventando as organizações. Mas eu acho que faz parte da ansiedade a hipocrisia, entende? Tudo bem, tem problema de caixa, a gente precisa fazer a transformação, a gente precisa que as coisas mudem, mas não pode aliar o discurso de mas tá de boas. Porque não tá de boas, né? Não dá pra passar uma camada de eu já vivi isso, né? De tá tudo bem. Se não tá tudo bem, a gente não vai te cobrar como se estivesse tudo bem. Corre, mas é com calma. Eu não sei nem se eu falaria que é uma dicotomia, Luz. É porque... Aí eu tentei usar uma palavra-chave aqui do encontro, mas eu não sou letrada. Não, não. É, mas faz sentido. Mas pensa comigo. Cria aqui comigo na minha loucura, que é o seguinte. você é dona de uma empresa, pá, e aí você quer virar e ir pro mundo digital, né? Você quer ter resultado, você quer o famoso tombar o ágil, você quer virar ágil e tal. Que é by the book na essência, só que não, né? Tipo, o tombar o ágil, eu quero tudo isso que tá no livro na minha empresa, mas o que tá no livro é que tombar o ágil não funciona, então você já começa meio que... Exatamente. Eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido essa expressão, tô ouvindo agora, tombar o ágil. Ah, que sorte, que sorte, tombar, quero tombar, tombar squads, né? Quero tombar 15 squads aqui, Tudo virar squad. É isso. Enfim, e aí... E toma um tombo mesmo, né? Pra tá nesse processo, a galera tem que tomar uma decisão, tem que falar, pô, quem eu vou contratar pra fazer a transformação digital, né? É uma consultoria, é um outro tipo, é um modelo, é outro. Enfim, e as consultorias por si só, que normalmente essa transformação não vem interna, é muito mais externa, elas têm características diferentes. Então você contrata uma consultoria, tipo assim, não vamos dar nomes, né? Mas uma consultoria que vai lá, o que que é transformação? Pegar o C-Level todo, colocar um PPT, duas horas de apresentação, pronto, fizemos transformação, agora você se vira, tá? Fizemos transformação. Te demos. Entregamos aqui, agora com você. De fato, aí eu concordo contigo que é uma puta dicotomia, porque são coisas que não tem como bater, não tem como conviver juntas, né? Um PPT versus o Mindfulness, que é pensar no equilíbrio das pessoas, na felicidade, na sustentabilidade, na mente tranquila para ela operar e trazer resultados. Agora, se você contrata uma consultoria ou se você valoriza os seus funcionários para eles tracionarem isso de uma forma que todos estejam envolvidos, né? Assim, de fato, com consciência, com criticidade, olhando o sistema como um todo, aí eu acho que não é nem dicotomia, acho que é mais dualidade, porque são coisas opostas, que não necessariamente a gente consegue, quando pensa na uma, pensa na outra, mas elas vivem bem, sabe? Tipo, só tem luz porque tem treva, só tem treva porque tem luz, então as duas coisas são dual, conseguem conviver bem. Eu acho que o aprendizado que eu tiro daqui hoje, muito sobre essa parte de relação humana, é também de segurança e todos esses gatilhos que estão ativados, eu acho que é muito de manter na minha cabeça essa ideia de plantar, sabe? De plantar e não implantar, né? Quando a gente fala de tombamento, a gente fala muito de implantar alguma coisa, e essas relações humanas e a preocupação genuína com isso traz a ideia de plantar e quando você planta, é interessante você ter livros ali pra seguir, né? Você não quer plantar freestyle sempre, a chance de você ter melhores frutos. Ou plantar no inverno, né? Vamos plantar no inverno. Isso, seguindo aprendizados e padrões antigos, é maior, mas ainda assim você está plantando, né? Ainda assim você vai ter que regar e cuidar, né? E cuidar principalmente dessas relações humanas. E uma coisa que eu entrei aqui nesse episódio e eu consegui esclarecer na minha mente de alguma forma, era das pessoas que estão começando agora, ou que algum dia foram resistentes e que do nada vira pra alguém dogmático. Então a pessoa que sofreu muito tempo com dogmatismos externos, com tem que ser assim, desse jeito porque eu estou te falando, agora incorpora um discurso dogmático quanto agilidade e a rota desse discurso tem que ser assim, desse jeito porque está lá no livro de Kamban que tal, tal, tal. E eu consigo esclarecer um pouco isso na minha cabeça durante esse episódio com esse lance da segurança e da insegurança, né? Esse é um jeito da pessoa se sentir segura, porque, ó, eu estou... Aqui, ó, a referência é essa e tem que ser assim porque está escrito e isso traz toda uma segurança para essa pessoa que a flexibilidade talvez que a gente está propondo aqui desde o começo do episódio não traria, né? Se a pessoa fosse mais contextual e depende, vamos experimentar é assim, assado. Talvez ela começaria a cair em uma zona de insegurança. Episódio bom para ouvir mais de uma vez várias referências quem quiser ver as referências incluindo até Reinventando as Organizações do Frederico Lallou que é a Bernie Sinto aqui. E sempre que eu falo Reinventando agora eu tenho que falar do Pontos e Elefantes podcast Pontos e Elefantes quem não escutou, escute. Primeira temporada é sobre o Reinventando. Tudo isso vai estar no k21.link barra Love the Problem. Várias coisas para a gente pensar aqui e continuar dá para fazer vários episódios sobre esses temas que foram abertos aqui, hein? Já que você falou do Pontos e Elefantes eu sempre esqueço o nome, desculpa. Na verdade, assim, se você olhar para o entendimento também se você for expandir o Lallou você vai acabar entrando no Ken Wilber que eu já ouvi vocês conversando ali eu fiquei com muita inveja eu falei pô, eu queria estar nesse podcast falando do Ken Wilber. Rodrigo Vergara é quem me apresentou mais profundamente. Eu não conhecia eu não conhecia ele eu conheci no podcast quando eu comecei a ouvir o podcast de vocês porque eu na verdade ouço o podcast da galera de Integral que trabalha com o Ken Wilber pô, maravilhoso. Que maneiro. É, maravilhoso o podcast dos caras é maravilhoso. A gente precisa chamar o Dave Snowden para falar sobre isso porque ele estava metendo pau no Ken Wilber a gente poderia trazer Dave Snowden e Ken Wilber aqui para debater. Nossa. Vai ser igual aquele canal do YouTube Spotnik eu acho que colocam duas coisas completamente opostas. Diferentes. Diferentes que não são diferentes. Ele tem, o Ken Wilber trabalha com uma galera que acessora ele direto então assim esses caras são integralistas sensacionais você pode trazer também eu não me lembro agora o nome dos caras mas eu faço parte da comunidade integral integrallife.com que é o site do Ken Wilber e o podcast dele está ali é available acho que é no SoundCloud a maioria dos podcasts dele estão no SoundCloud vou recomendar então o episódio específico do Pontes para quem já ouviu o Ken Wilber e curtiu e tal que é o episódio que a gente conversa com o Marcelo Cardoso eu acho que é o 21 eu sou ruim de número já falei aqui desde o começo mas é o que a gente fala com o Marcelo Cardoso a gente chama bate-papo com o Marcelo Cardoso e ele é uma das pessoas que estuda muito teoria integral e tal fica a dica aí para quem nunca ouviu falar de Ken Wilber primeiro episódio do Pontes Elefantes o Rodrigo Vergara traz toda uma aula sobre um básico o Marcelo Cardoso eu conheci o Marcelo ele era o que trabalhava para trabalhou para Boticário Natura 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 eu conheci o Marcelo eu já ouvi ele falando ele foi inclusive no evento internacional a conferência nacional de integral eu conheci ele ali sensacional ouçam episódios do Pontes com ele que é muito bom explodir cabeças gente muito obrigado por esse episódio episódio profundo aqui a gente foi fundo alguém quer deixar alguma mensagem final assim tipo busca em conhecimento é Tebilu né Lula tem só um ponto que você falou a última referência eu juro mas essa eu sei o nome essa eu sei o nome quando você falou ali de dogma né tem um ponto das leis de Larmo que é acho que é segunda ou terceira que fala que por implicação da primeira que é cara quando você tende a mudar estruturas de poder coisas acontecem para não deixar você ir contra o status quo e uma das coisas é você ou falar que está revolucionando muito ou ridicularizar ou tornar ações religiosas e dogmáticas casou perfeitamente com o que você falou tá aí ó Craig Larman aqui ó tem uma referência agora estou bem seguro temos uma referência aí para não ser dogmático obrigado Tito vai estar no link lá ó k21.link barra love the problem tem aí você tem o link Tito para as leis de Larman Craig Larman manda então vai estar lá k21.link barra love the problem mais mensagens aí para fechar o episódio Bernie Luísa você falou busque conhecimento eu quero falar para buscar conhecimento sobre si não é porque a gente é contratado para uma coisa porque a gente acha que sabe o by the book para fazer a coisa acontecer que é saudável estar num ambiente onde você vai tentar fazer isso se conheçam saibam onde cabe onde você cabe onde você não cabe o mercado está excelente para testar para cá xinguei pode? não o mercado está excelente para testar e sério testem sabe não sofram demais é isso não vale tudo a pena não tudo vale a pena atualiza o linkedin bora para o abraço assinam os contatinhos falam oi para a galera muito bom Luísa mensagem final Bernie quer deixar uma mensagem aí além do busque autoconhecimento que você e Luísa eu busquei autoconhecimento o autoconhecimento certamente é muito importante eu acho assim o conforto que eu posso ter porque a busca do autoconhecimento não é uma coisa simples a gente fala assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo mas não é é só ler um livro é exatamente é by the book exatamente e faz o que está nele lê o livro e faz o que está nele pega o Augusto Cury segue os baby steps ali do Augusto Cury vai dar certo tá na fé o body book o que eu ia falar o conforto na verdade dessa história é que assim o cérebro humano só começou a ser estudado há 100 anos entendeu então assim a gente ainda tem muito o que aprender sobre nós mesmos e a ciência também então assim a gente essa coisa que a gente começa a falar de conectar o cérebro com o coração com o gut com o estômago é uma coisa muito recente ainda inclusive para a medicina eu vou deixar mais um bisu aí para o final a galera que é interessada realmente em desenvolvimento em entender a si próprio tem um médico um fisicista ele já está aposentado chamado Gabor Matê altamente recomendo para quem quiser e ele tem um documentário que ele lançou acho que no final do ano passado comecei esse ano acho que no começo desse ano que é sobre manifestação de trauma no ser humano e a gente trabalhando com empresas cara empresas também tem traumas e isso é muito importante para a gente não tem nada a ver com a questão do nosso impacto na empresa mas para a gente entender onde a gente está pisando é nisso que eu acho que a minha referência por isso que eu estou trazendo essa referência aqui para a gente entender um pouco mais como lidar com pessoas como lidar com indivíduos para poder fazer uma boa transformação ágil hoje em dia transformação e é a última mensagem que eu vou deixar aqui transformação ágil realmente você precisa das pessoas que estão em volta para conseguir fazer ela acontecer a Luísa já cantou essa bola no começo do podcast aqui hoje ela não vai acontecer se você não tiver as pessoas em volta vai virar lipcicona pig a gente não quer isso batom no porco muito bom sensacional todos os links e referências aqui desse episódio estão lá em k21.link barro of the problem também tem lá um cardzinho com cada uma dessas pessoas especiais aqui convidadas então deixem feedbacks para a Bernie para a Luísa Vivas para o Lucas Tito e a gente se vê no próximo episódio galera um abraço um beijo um beijo para vocês valeu e valeu este foi mais um episódio do Love the Problem o podcast oficial da K21 se você curtiu compartilhe inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões até o próximo esse podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente e se inscreva-se no seu